Boa noite, Chico. Eu tenho uma dúvida relacionada a carro. Para me informar sobre moto, normalmente eu acompanho o seu canal como referência. Aí eu queria saber quem seria o Chico Sepulveda dos carros, para eu começar a entender do mundo de carros, para quando eu quiser e puder comprar um carro, que atualmente só tenho moto, mas se eu penso em constituir uma família ou algo assim, a gente precisa de um carro. E para não entrar e comprar uma bomba, eu queria começar a entender de carro. Quem eu começo a assistir para começar a entender do básico? Então, Matheus, eu tenho alguns canais. Na realidade, eu vou começar a fazer vídeos de carro também. Eu não gosto muito de carro, mas eu acho carro interessante. Eu não sei porquê, eu assisto um monte de canal de carro, eu assisto pouco canal de moto, Eu assisto muito canal de carro, assisto canais de caminhão. Então, eu entendo de carro, entendo de caminhão, entendo de moto, mas eu sou especialista em motos. Mas em breve eu vou estar mostrando carro aqui para vocês também, tá? Para a gente começar a bater papo sobre carro. Mas tem um canal que é o Opinião Sincera. É o único canal no Brasil que eu lhe indico. Eu gosto de outros canais, eu gosto do Cerejo, eu gosto do Lucas, do Meu Carro Chefe. Meu Carro Chefe é uma boa, tá? Adoro o Lucas. Lucas é um cara incrível. Meu Carro Chefe, tá? Gosto muito. Gosto do ADG, High Torque. Mas tem um cara, porque assim, cada canal desse tem um perfil, né? O Lucas, ele tem um perfil de fazer um review do carro, e ele é bem humorado, né? Que é o Meu Carro Chefe. Eu gosto muito do Lucas, ele faz uma coisa bem humorada, você dá muita risada, ele é um carinho. E o ADG, ele é da High Torque, foi o primeirão aí a falar de carro, a dar dica de carro. E é um dos, pra mim, é um dos melhores. E é o que eu assisto há mais tempo. Eu acho que eu assisto a ADG a um, sei lá, desde 2010, desde 2009, eu acho que eu assisto a ADG. O Tonela, né? Que é, mas é específico de Marcelo Tonela, né? Tonela, que é de veículos arrefecidos a ar, né? É Fusca, Kombi, Brasília, né? Veículos mais antigos. Então, tem o High Torque, tá? High Torque, Tonela, Meu Carro Chefe. Mas o que eu mais gosto, pra você comprar um carro, dizer assim, eu vou comprar um carro, deixa eu ver se tá lá no canal. Opinião Sincera, é a gauchada lá, os dois gaúchos do Opinião Sincera. Pra mim, é o melhor canal do Brasil. É o canal mais sério e o canal mais confiável. Porque, primeiro, eles não se vendem, eles não têm interesse nenhum de fazer firula. E eles dão a opinião, é real, é a opinião sincera. Então, eu adoro o review desses dois, dos gaúchos, do Opinião Sincera. É o melhor canal, tá? Quando eu quero ver uma opinião mais descontraída, legal, eu vou pro Lucas. Quando eu quero saber da parte mecânica, eu vou pro Tonela ou o ADG, tá? Pra mim, são os canais referência. Sendo que, o canal que eu confio plenamente é o Opinião Sincera. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.